No canal aberto desta terça-feira, vamos falar sobre as alergias oculares que podem piorar durante a primavera. Além disso, vamos ter as informações da 38ª edição da Expo Inter, direto do Parque Assis Brasil, em Esteio. Fatos do dia na capital, no interior, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar, no meio de 30 até 11h30 da tarde. Obrigado.